Vamo lá! Boa! Que assim o pessoal! Agora, agora! Eu vou! Diretamente de São Cristóvão! Eu vou! Não sou bateria! Só a questão de pessoal! Agora, agora! Agora, agora! Só prazer! Só prazer! Só prazer! Alô, povo brasileiro! Aquele abraço que a minha ameditória eu me levava a esperança de criar mil anos só prazer! Eu cheguei! 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 Já ganhou o som, iluminando o tempo da canção Alô, povo brasileiro, aquele braço, caminhando nesse canário Que é o paixãoão, a esperança que vira no meio É o que? É o segredo dessa vida Alô, povo brasileiro, aquele braço, caminhando nesse canário Que é o paixãoão, a esperança que vira no meio Alô, povo brasileiro, aquele braço, caminhando nesse canário Alô, povo brasileiro, aquele braço, caminhando esse canário Ava, vencei no mano, maya, por favor, voa, foi... Para, por favor, foi, querido, que meio italiano,ings braço Para, por favor, Virginias do Brasil Que époio, quero-tepear simbolizados Vamos,vo, because não te pertence Eu sou a noite dessa fechada de Sabe o reino de um lado bem Eu sou a noite, morar, morar, morar Coração da dor, tudo salva do pé Saludou o prazer, graças para o palé A porta que fez, a perfeita do amor Eu sou a noite colorida Eu sou a noite, coração da dor, tudo salva do pé Saludou o prazer, graças para o palé A porta que fez, a perfeita do amor Eu sou a noite, coração da dor, tudo salva do pé Coração da dor, tudo salva do pé É a alegoria, é de um movimento musical Que será a nossa verdadeira, essa aventura Quanta mistura, o tempo Amor, e a terra na roa Com a vida linda, chegou achando uma boa Salve o artista, devo estar em consumir Foi a ocasião, não dá de olho, só tem E caso, não tem que ir, ganhou Vai, ganhou o sol E o brilhante do pé Foi o anjo, o povo brasileiro Aquela casa, caminhando desde o colo Essa viola, a terra na roa Essa brilhante da roa É o brilhante do pé É o brilhante do pé Salve o armazenê Aquele sarco, caminhando desde o colo E a terra na roa A terra na roa É o brilhante do pé É o brilhante do pé Eu tenho que ir, dói Eu tenho que ir, dói A CIDADE NO BRASIL